Na sua casa, de repente, aparecem três estranhos mascarados. Agora você terá que lutar por sua vida. Como derrotar os estranhos? É isso que iremos ver neste vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os lançamentos do canal. Também me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos para o vídeo. O casal James e Kristen vão para a casa de verão de James, onde ele ia constantemente com a família na infância. O local fica numa área isolada. E o clima no ambiente é desconfortável, porque ambos vieram de um casamento de um amigo, onde James havia pedido a mão de Kristen em casamento, sendo que ela recusou o pedido. Sentindo-se mal com toda a situação, James pede para que o amigo Mike vá buscá-lo. Já são quase quatro da madrugada. De repente, alguém bate na porta. O casal vai ver quem é. Trata-se de uma mulher que pergunta se alguém chamada Tamara está em casa. O casal responde que não há ninguém ali com esse nome e a mulher se vai. Só que pouco antes de ir, ela diz, vejo vocês depois. E isso já me acenderia um alerta. É muito estranho aparecer uma pessoa naquele lugar isolado ainda por cima às quatro da madrugada. Não sei se isso me faria deixar aquele lugar imediatamente, mas eu pelo menos ficaria mais esperto e eu com certeza não deixaria a Kristen ali sozinha. Porque o James sai para comprar cigarros para Kristen. Meio que ela que pediu e por isso que ele foi. Mas mano, ir comprar cigarro às quatro da manhã, eu não iria fazer isso. Claro que considerando toda a situação estressante pela qual eles estavam passando, as decisões tomadas poderiam ser diferentes. Talvez se eu estivesse na situação dele, iria querer sair um pouco com o carro para espairecer. Só não sei se eu faria isso depois que aquela mulher estranha apareceu na casa. Mas enfim, com o James fora, Kristen fica sozinha. É então que tem outras batidas na porta. As batidas se tornam mais persistentes e mais fortes. Kristen vai até a porta e lá, mais uma vez, a mulher estranha pergunta se Tamara está em casa. Além disso, há sons de pessoas andando ao redor da casa, tocando nos sinos que ficam na entrada e coisas do tipo. Ok, tem algo errado aqui. Nesse momento, eu ligaria para o James na mesma hora e para a polícia. Na lareira, alguém faz alguma coisa que faz com que a fumaça não saia pela chaminé. Com a fumaça obstruída, ela entra na casa, o que faz disparar o alarme de incêndio. Kristen tira o aparelho do teto para desligá-lo. Isso porque provavelmente ela não sabia a senha para desligar o alarme no painel de segurança. Porque esses aparelhos têm um painel para desligá-los. Mas esse foi um grande erro por parte dela. Se fosse eu no lugar da Kristen, iria deixar esse alarme tocar. Na verdade, ele é a melhor coisa que poderia acontecer para ela. Porque se ele continuasse tocando, logo os bombeiros estariam ali. E com tudo que ela ouviu lá fora e a sabotagem da chaminé, com certeza deixar o alarme tocar era o melhor. Se eu fosse ela, além de deixar o alarme tocar, eu iria tentar usar o telefone ou pegar o celular para ligar para a polícia e para o James. E também iria pegar alguma arma para me defender, como uma faca na cozinha ou algo do tipo. Kristen pega o seu celular, só que o aparelho está sem bateria. E ela coloca para carregar. O telefone fixo ainda funciona e Kristen usa ele para ligar para o James. Ela fala o que está rolando para ele, mas eu acho que ela perde muito tempo falando com ele. Após ter explicado o que aconteceu, acho que ela deveria ter ligado para a polícia imediatamente. Ou falar para o James ligar através do celular dele. Aliás, se você pensar, o James deveria ter ligado para a polícia. Porque, afinal de contas, a ligação corta de repente. Quer dizer, logo após a mulher falar que tem algo estranho rolando, a ligação simplesmente cai. Se eu fosse o James, estaria pisando no acelerador e chamando a polícia ao mesmo tempo. Se não fosse nada, seria um pouco vergonhoso falar para os policiais. Poxa, desculpa aí ter chamado vocês aqui por nada. Mas se fosse algo, a segurança deles estaria resguardada. Ou seja, vale a pena chamar as autoridades. É muito melhor ser precavido. Na casa, vemos que os estranhos já estão dentro da residência. Eles conseguem entrar e sair com uma facilidade impressionante. Ou uma das duas. Ou os donos da residência são muito idiotas e não trancaram bem a casa. Ou os estranhos são bastante favorecidos pelo roteiro. Tendo a pensar que é a segunda opção. Quando Kristen ouve barulhos dentro da casa, ela pega uma faca. Finalmente, essa teria sido a primeira coisa que eu faria. Ela vai pegar o celular, mas percebe que o aparelho foi destruído. A casa não é segura. É então que Kristen vê o homem mascarado. Ela corre e se esconde. Depois, ela vê uma sombra se aproximando. Ela pensa ser um dos mascarados, mas na verdade é James. Os dois veem aquela menina de antes, só que agora ela está usando uma máscara. Na boa, nesse momento, eu teria corrido para o carro com a mulher e dado fora dali. Eles poderiam ligar para a polícia também, mas adivinha só? O James esqueceu seu celular no carro. Como numa situação dessa, com o que a mulher já tinha lhe falado pelo telefone, o cara consegue esquecer o celular dentro do carro, cara. Quando o James vai até o carro, nota que o vidro do veículo foi quebrado. Os pneus foram furados e o seu celular sumiu. Se até agora ele não estava acreditando muito que aquela situação era grave, agora era quase impossível negar isso. Eles voltam para casa. Se o alarme de incêndio estivesse funcionando, poderiam tentar ligá-lo, queimando algo que gerasse fumaça e ativasse o alarme, e assim os bombeiros iriam para aquele lugar. Mas essa opção também não está disponível, como bem sabemos. Com o sumiço do celular da Kristen e o aparecimento do celular do James, que foi deixado dentro da casa sem bateria, ficou claro para o casal que os invasores tinham acesso total à casa. Tendo isso em mente, James decide que o melhor é eles darem o fora dali usando o carro. Não sei se essa é uma boa ideia, porque com os pneus furados não sei o quão longe eles poderiam ir. Quando estão no carro, um dos estranhos, o mascarado, aparece na frente deles. Enquanto isso, uma outra intrusa vem com uma caminhonete e bate na traseira do casal. Assim os dois voltam para casa. Nesse momento, o James começa a procurar pela arma que era de seu pai. Mano, você tinha uma arma esse tempo todo. Cara, eu teria pego essa parada no momento que viu o carro todo quebrado. Mas enfim, ele pega a arma. Em seguida vai pegar a munição. Dentro dessa caixa havia vários cartuchos. O James coloca vários no bolso e a mulher dele também coloca outras balas no bolso dele. Só que ainda assim, eles deixam vários cartuchos no chão. Tipo, ah, isso aqui de bala já dá, vamos embora. Numa situação dessa, não dá para desperdiçar uma bala sequer. Se o cara não conseguisse colocar toda aquela munição no bolso, a mulher poderia colocar o resto na caixa de volta e levar a caixa junto com ela. Só que tem outro problema. James não sabe como montar a arma. Se você vai ficar um tempo numa área isolada, o mínimo que você deve saber é como atirar e também como montar e desmontar uma arma. Sem saber esse tipo de coisa, realmente, ter uma arma não significa muito. Ainda assim, montar uma arma daquele modelo não é algo tão complicado. Tanto é que eles conseguem montar lá de algum jeito e carregam a arma quando um dos estranhos tenta invadir a casa. O James atira contra a porta. Em vez disso, eu iria esperar. Eu usaria o fato dos invasores pensarem que estamos desarmados contra eles. Assim, eu iria me esconder e na hora que o cara entrasse, ia para cima dele para dar um tiro a queimar roupa. Outra coisa que eu teria feito seria mandar a mulher pegar as garrafas de bebida, como aquelas que eles beberam antes. Se houvesse mais, eu faria vários coquetéis molotov. Achar guardanapo ali seria fácil, que é o que seria colocado na boca da garrafa para simular um pavio. A Kristen tinha um isqueiro, então ela poderia acender o pavio e jogar a garrafa em chamas contra os invasores. Antes desarmados, era difícil eles tomarem alguma ação contra os intrusos. Mas com aquela arma e coquetéis molotov, as chances aumentariam consideravelmente. Agora eles se escondem e esperam os intrusos atacar. Isso é bom, eu provavelmente faria isso. Em vez de ir para cima dos intrusos, se esconder e esperar eles agirem, para ir e acabar com eles, parece um bom plano. Se houvesse alguma forma de arrumar aquele alarme de incêndio, eu tentaria fazer isso também para poder acionar ele. Assim, a ajuda seria encaminhada. Enquanto os dois esperam, chega o Mike, o amigo que o James havia chamado para lhe buscar. Logo que o cara chega, algo atinge o vidro frontal do carro dele. Nesse momento, se eu fosse esse cara, eu ligaria imediatamente para a polícia. O cara estava com o telefone na mão, velho, estava tudo no jeito. Só que o Mike entra na casa. Ele vê o carro do amigo destruído e ainda assim não liga para a polícia. Não tem como não ligar para a polícia vendo isso, porque ele sabia que a proposta de casamento do James a Kristen tinha dado errado. Talvez as coisas entre eles tenham ficado feias ou talvez algum invasor tenha entrado na casa. Eu não saberia dizer de início, mas o que eu saberia com certeza é que as autoridades precisavam ser alertadas, porque, evidentemente, algo ali não estava certo. O Mike entra bastante quieto. Ele não pergunta pelo James nem pela Kristen. Eu até acho que essa atitude é acertada, porque ele não sabia o que estava acontecendo ali. Se fosse o caso de alguém ter invadido a casa e ainda estar no local, não iria ajudar em nada ele revelar sua presença para os intrusos. Eu provavelmente iria bem quietinho que nem ele. O problema é que nessa situação, se ele tivesse chamado pelo James, provavelmente não teria sido baleado pelo próprio amigo. Porque, ao que o James vê alguém se aproximar, ele atira meio que como reflexo. Não dá para culpar o cara nesse sentido. Tinha três maníacos tentando matar ele e a mulher dele. E ele achou que era um deles que estava se aproximando. Então, tem atenção como ele lembraria que um amigo iria passar por ali. Por outro lado, ele comete um erro grave. Depois que a tragédia aconteceu, é preciso entender que nada irá mudar isso e eles precisam se acalmar para sobreviverem. O que ele deveria ter feito ali é, primeiro, não deixar essa arma em qualquer lugar, porque ela é a melhor chance dele sobreviverem. Depois, ele deveria pedir para a esposa checar os bolsos do Mike. Enquanto ela faria isso, ele daria cobertura para ela. Com o Mike, poderia haver um telefone. A gente sabia que havia, porque vimos o cara ligar do carro. E falando no veículo, ali poderia ter as chaves do carro em que o Mike veio. Se achassem ali o celular do Mike, de fato, poderiam chamar a polícia no mesmo instante. Tendo as chaves do carro do Mike, poderiam ir tentar pegar o carro dele. Se optassem por essa opção, acho que a melhor alternativa é o James dar as chaves para Kristen. Ela iria pegar o carro para dirigir enquanto ele ia junto, dando cobertura. Além de tudo, repito, eu iria sair dali armado e com coquetéis molotov, porque se os estranhos aparecessem lá fora, ou os perseguissem na estrada, poderiam tacar uma garrafa em chamas neles. Eu imagino especialmente isso na estrada. Os caras vindo naquela caminhonete deles, atrás do casal. E nesse momento, Kristen estaria dirigindo enquanto o James pegaria uma garrafa de coquetel molotov e o jogaria no carro vindo atrás deles. Meio Mario Kart, sabe? Quando você joga a bananinha no carro de trás para ele não te passar. Só que nesse caso, o carrinho atrás de você iria arder em chamas. Mas o casal não faz nada disso. Só que James diz que no celeiro tem um rádio. Por isso ele pensa em ir lá chamar ajuda pelo rádio. É incrível como essas coisas aparecem do nada. Se eu fosse esse cara com a informação de que ali havia uma arma e um rádio, a primeira coisa que eu faria seria pegar a arma e ir rumo ao celeiro, pedir ajuda pelo rádio. Só que diferente dele, eu levaria a Kristen comigo. Primeiro porque ela era um alvo fácil naquela casa, né? Sozinha e desarmada. Aliás, se eu fosse a mulher, eu ia ficar bem puta com ele. Ah, então quer dizer que o bonito vai para o celeiro armado enquanto eu fico aqui sozinha com um grande X de alvo na minha testa. Mas acima de tudo, eu trairia a Kristen por duas razões. Porque ela cobriria meus pontos cegos, então enquanto eu olho em uma direção, ela olha em outra. E assim, ela pode me informar se ver algo. O que se revelará bem relevante depois. E além disso, de novo gente, coquetel molotov para essa mulher. Ela precisa estar armada para eles passarem por essa situação. Eu imagino a Kristen e o James trabalhando juntos. Ela tacando uma garrafa em chamas num dos intrusos, enquanto o James atira em outro dos invasores. Quando Kristen fica sozinha na casa, a mulher não procura uma faca para se proteger. É impressionante, com toda essa situação rolando, nem sequer uma panela que seja ela pega. Já o James conseguiu a incrível façanha de ser capturado estando armado. Velho, como que você armado consegue ser capturado por um sujeito desarmado? O homem de máscara chegou por trás dele e finalizou o coitado, simples assim. Lembrando do seguinte, o James só está aqui fora se arriscando porque ele pretende ir até o celeiro, porque lá tem um rádio que ele espera usar para pedir ajuda. Só que se ele tivesse procurado por um telefone no corpo do Mike, nem teria que ir lá fora. O Mike tinha telefone e com o James pegando o aparelho, bastava ligar para a polícia pedindo por ajuda. E poderia ficar naquele quartinho mesmo, junto com a Kristen, muito bem armado e pronto para meter bala se um dos intrusos aparecer. E ali naquele lugar tem sinal, só para deixar claro. A gente já viu tanto o James quanto o Mike usando o aparelho de telefone. É bom deixar isso claro porque nesses filmes tem sempre o clichê de Com o James capturado, a Kristen fica sozinha. Ela está totalmente despreparada como podemos ver. Primeiro, não tem uma arma consigo, como uma faca ou qualquer coisa, e está descalça, o que é um erro grotesco, porque se nessa situação ela precisar correr, vai estar em enorme desvantagem. Ela poderia ter pegado um sapato naquele quartinho onde estava com o James. Naquele lugar tinha até um monitor, não é possível que não tivesse um par de sapatos, ou botas, ou algo assim. Mesmo que não tivesse, ela poderia pegar o sapato do Mike, e ainda que ficasse folgado o calçado, era melhor do que nada. Porque o que ela corre descalça, acaba caindo e tropeçando. Parece que ela machucou o pé, e a partir daí ela não consegue correr e tem que ir engatinhando até o celeiro. Ela está completamente vulnerável. Eu não tenho palavras para ilustrar o quão vulnerável essa mulher está nessa situação. Se você olhar no dicionário, o significado da palavra vulnerável vai ter uma foto da Kristen. Ainda assim, ela consegue chegar no celeiro. Lá vemos uma infinidade de armas para ela pegar, mas de novo a mulher não pega nenhuma. Cara, além das trapaças do roteiro em favor dos estranhos que se teletransportam e sempre sabem onde os personagens estão, temos também a burrice dos personagens que favorece os vilões demais. Kristen tenta chamar ajuda pelo rádio, mas não consegue porque um dos estranhos aparece. Ela foge de novo, engatinhando para fora do celeiro. Os estranhos poderiam ter acabado com ela a qualquer momento, mas não fazem isso. Isso eu até relevo porque eles são sádicos, então julgar com a vítima é parte do que satisfaz eles. Mas no fim, a Kristen acabou sem nenhuma chance, porque tanto ela quanto o James tomaram várias decisões erradas. Se pelo menos naquele momento que ela estava ainda na casa, antes de ir para o celeiro, ela tivesse ido vasculhar as roupas do Mike, ela poderia ter chamado pela polícia lá dentro, ou quem sabe pegado as chaves do carro do Mike para poder escapar com o carro dele. Mas nada disso acontece, o que se dá é que ambos acabam capturados pelos estranhos e então são mortos. Bom, este foi como vencer os estranhos. Se você curtiu o vídeo e ainda não deixou o seu like, não se esqueça de fazer isso agora, porque ajuda demais o canal. Também se inscreva, vai ser muito legal se você fizer isso, porque assim, quando o canal lançar novos vídeos, você será notificado imediatamente. Bom, por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho